Seu banheiro fica higienizado e perfumado por muito tempo, usando apenas três produtos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos preparar uma misturinha incrível e super econômica. Pessoal, essa dica é feita com apenas três ingredientes. Nem dá para acreditar, né? E para começar, em um recipiente, nós vamos adicionar uma tampinha de amaciante concentrado. Você pode utilizar o que você mais gostar. Essa dica é super rápida e fácil, muito prática. E o nosso próximo ingrediente é o lustramóveis. Isso mesmo, aquele lustramóveis que nós usamos para limpar, lustrar e renovar todos os tipos de madeira. E com a mesma tampinha do amaciante, nós vamos medir meia tampinha de lustramóveis. Pessoal, esse lustramóveis que estou utilizando eu comprei no supermercado mesmo. Usei esse aqui que mostrei para vocês, mas também tem aqueles caseiros que são ótimos para usar na sua casa. O mais legal do lustramóveis é que ele não serve apenas para madeira. Se você tiver uma geladeira de inox, ele é ótimo para tirar toda a sujeira e, além disso, deixa um brilho incrível. Para finalizar, vamos precisar de uma tampinha e meia de álcool. Pode ser o que você tiver em casa. Se você não tiver álcool, pode usar vinagre de álcool no lugar. Mas hoje eu quis fazer com o álcool mesmo. Agora é só misturar tudo muito bem. Eu aprendi essa receita com uma doméstica. E amei. E aí eu quis compartilhar com vocês essa dica maravilhosa. Pessoal, logo após misturar tudo muito bem, vamos passar o produto para dentro de um borrifador, porque assim vai facilitar e economizar na hora de aplicar. E nossa misturinha já está pronta para usar. Simples, não é mesmo? Agora vou passar no meu armário, que está sem brilho e bem velho. Vocês verão a mágica acontecer. Pessoal, vou mostrar para vocês como aplico o nosso produto. Agora é só borrifar por toda a superfície. E ele vai deixar um cheiro super agradável. Minhas visitas sempre me perguntam o que eu uso para deixar meus móveis tão brilhosos e com esse cheiro maravilhoso. Logo em seguida, você vai passar um pano por cima. Você pode também borrifar diretamente no pano e logo em seguida, espalhar por toda a superfície. Essa misturinha pode ser usada na pia do seu banheiro, que vai ficar bem higienizada e brilhante. Pode também ser aplicada na caixa acoplada, que vai ficar super higienizada e perfumada. Nas paredes do seu banheiro também. E aí, meu povo, vocês viram como ficou? Eu gostei bastante do resultado. Se vocês gostaram também, eu super recomendo que façam. É muito simples de fazer. E essa foi a nossa dica de hoje. Agradeço por terem chegado até aqui. Isso é um sinal de que vocês gostaram da nossa dica. Visitem nossa página. Estamos cheios de dicas e receitas como essa. Super recomendo que façam, é claro. Não se esqueçam de nos contar como ficou, tá? Espero que tenham gostado. Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.